A reunião contra as universidades diz que o poder da administrativa está do lado dos mesmos e que contará o responsável pelo esporte, o senhor Márcio, para que na próxima quinta-feira venha a esta casa para que seja criativação, uma solução para o impacto. Não havendo mais o vereador que quiser estar dando a palavra, o senhor presidente encerra a presidência de união, marcando a próxima para o dia 16 de novembro do ocorrente na da série da comandante municipal, eu e o Edmundo Sula Ferreira, do primeiro secretário, também diretora, a presidência de atos que segue assinada de acordo com a lei, autenticada, pelo presidente do primeiro secretário e segundo secretário, e o momento 10 de novembro do ano da agência de atos. Coloco a arca em discussão. O senhor vai ser isso, Marac. Não, sim, não, sim. Não, 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 não. Eu vou continuar a sua aposta, não é? Vou continuar a sua aposta. Continua a discussão. Coloco a arca em votação. Diretor de Scapal, com o chão. Aprovado. Peço o primeiro secretário, faça tudo expediente e recebido. Eu sou o primeiro expediente. Porquê se dar o direito de CEM 058-206, em resposta da diretora Lidia de Cássia, com tudo esporte, Martins de Bônus, respondendo sobre a relação do projeto e pelo programa de desenvolvimento pela Secretaria Municipal dos Esportes da Vida. O ofício CECO 73-2016, encaminha a solicitação ambiental diretora e as comissões de carnavales, de reconstrução, de estudo e de finanças e orçamento. O ofício exavelmente CEM 056-2016, encaminha o balanceio das receitas, despesas referidas nos dias de julho e aposta de 2016. E o domingo 17 de novembro de 2016. Tiveram a palavra os vereadores para a apresentação do JNNF sobre a intervenção municipalidade. Com a palavra do JNF, o CEM de Coréia. Senhor Presidente, novos parques. Indicação. Vereador Piaçudo Esquerdo, usando as suas arquiteturas, a verdadeira e a verdadeira, apresento o Dr. Blenari, indicação, no sentido que a Excelentíssima Prefeita providencia o seguinte, próprio do poste de passagem de energia localizado na Praça, peito, violenta, mais conhecido como Praça da Biquíni, daquela pista. Ali, presidente, a justificativa, Então, esse poste ali está danificado, praticamente quase caindo. É um local ali onde muita gente vai pegar a água ali, o volume de gente é muito grande, esse poste cair ali vai trazer um perigo muito grande e pode trazer um acidente grande, é uma coisa fácil de ser feita. Eu não sei ainda como que eu gostaria daquele jeito, num lugar tão populoso como a Biquínia de Galera Vista. Plenário José de Miranda, 17 de novembro de 2016, criador Próximo Oficial de Moraes. Continua a liberar a palavra dos seus vereadores, a palavra vai ser em Moraes. Estou presente só para os meus pais. Colocarei na comissão, pregarei a comissão de finanças e orçamento, emenda para aumentar, não obstante nossas emendas estarem sendo cumpridas, mas colocarei na totalidade para os colegas e marcos 250 mil euros. Apresentarei a comissão de orçamento com a próxima. Continua a liberar a palavra dos seus vereadores, a palavra do Márcio e a doutor Fonseca. O senhor prevé para os meus pais. Indicação. O vereador do subscredo, usando a sociedade de produção de legais regimentais, apresentou todo o plenário, nessa cada delegativo, a indicação, no sentido de seretivo, será o perfeito principal, para que permaneça o seguinte, a realização do plano de contingência para as formas de chuvas e possíveis e a ajuda da planta na cidade. Procificativo. A presente indicação, se faz necessário, devido a chegada da chuva de verão, prevenindo, assim, o risco de incêndio, se possível, de desaventos do nosso município. Eu vejo, senhor presidente, as grandes chuvas e correntes caíram sobre a nossa região, no nosso município. Eu faço essa indicação aqui, pedindo para o Poder Executivo, que possa tomar precauções aí, nossos balões aí, nossos coelhos, e principalmente recolher os riscos que estão aí pelas ruas, para que possa ter também a nossa defesa civil, estar em alerta, para poder ficar atento e preparar aqui uma tragédia à forma assinada. E depois, presidente, eu queria também um pouco de atraso, que é pelo protocolo, pedi ao senhor presidente, uma noção de pesar para o nosso querido Antônio Figueiredo, que faleceu no domingo. Eu ia pedir aqui no momento da sessão, mas ela vai poder me reclamar. Então, eu pedi à casa de prevenção, para o nosso querido Antônio Figueiredo, que foi um homem que deixou a história da nossa cidade, já foi secretário de esporte, e tem um trabalho muito pedido na sociedade de rua de criança, e já foi uma espada para ela assinar também, com a disposição, tenho certeza que ela vai pedir por todos. Continua liberando a palavra dos seus vereadores. Não havendo mais vereadores que queiram apresentar requerimentos, não havendo mensagem no ar do dia, liberando a palavra dos seus vereadores, as explicações pessoais. Não havendo mais vereadores queiram apresentar requerimentos, não havendo mais vereadores queiram apresentar requerimentos, Não, senhor presidente, a gente não pode deixar de comentar os fatos de repercussão nacional. E já se começou há algum tempo com o pessoal do PNB, agora vai chegando com o pessoal do PNB, das prisões, para deniguações, das questões de punho da corrupção que tem assolado o nosso país. Então, é bom que todos estejam atentos às questões, porque o PNB é todo mundo. Continua liberada a palavra dos seus vereadores. A palavra do Maranhão de Carvalho. O que eu fiz é o presidente, o presidente do PNB. Não poderia também deixar ele me expressar sobre o Cigureiro. Um homem, um valor imenso, no caso, para todos nós do PNB. Foi muito triste, eu estava no hospital no momento, quando chegou, teve um impacto, e o hospital, o que eu disse, foi logo junto com os médicos, a equipe, para uma transferência, mas infelizmente ele faleceu na viagem. e uma pessoa que foi o presidente do hospital uma pessoa querida e foi muito triste essa juca me perdeu muito porque ele mesmo ainda está um pouco debilitado, mas ele queria sempre saber do hospital sempre que eu estava lá e querendo, passava lá a Barçal, começava, ele queria saber como estava o hospital e meu nome, nome de todos aqui, eu assim queria levantar para todos nós, com certeza, abraçar o Gacibato, que eu não me fico errando porque ele como presidente daquele hospital ele se dedicava muito na sua época de presidente fora de ser presidente a preocupação enorme do Gacibato e ele falava que queria morrer do Gacibato então foi assim uma discutida muito triste para a gente eu gostaria que a sociedade do Gacibato abratasse o hospital o hospital tem uma situação muito ruim a gente está hoje recebindo denúncias que tem paciente com câncer que está sangrando precisando fazer a quimioterapia e ainda não foi resolvido e acho que Deus está olhando que isso tem que ser resolvido e que a gente pode ser resolvido pois não realmente o nome vereador e o nome vereador ao falar de Figueiredo isso significa até emocionado porque ele é uma das poucas pessoas que foram homenageadas em vida qualquer parabeniza o Rio Bonito na área de tudo por ter homenageado ele em vida tem pessoas que tem que ser homenageada em vida o Figueiredo teve esse prazer eu sou suspeito de falar porque ele é casado com minha presa considerado que não se fosse um parente meu mas deixou um grande legado um grande exemplo de família para todos os demonitenses e também foi uma pessoa apaixonada pelo hospital além de se apaixonar pelo Rio Bonito apaixonado pelo hospital também muito bem lembrado e de repente nós poderíamos solicitar a presidência do do da Cibar da Cibar que uma ala lá do hospital seja em homenagem até ao ao Figueiredo pelo que ele representou para a instituição do hospital Rio Bonito e também deixar de falar das notícias que estão por aí desde esse ano eu acho que está todo mundo muito sorprendente como eu estou e diz de acordar hoje nos levou a uma festa todos nós acho que merecemos esse presente né Cabral já peso garotinho e por aí vai eu acho que é assim que tem que ser quem faz tem que parar então tirou dos outros agora os hospitais estão muito bem na frente existem instituições né até nos hospitais particular porque os repartos em fioantropia não recebem e nada acontece então esse acontecimento também é um marco para nós né sociedade em geral é só continua liberada a palavra dos dois vereadores não amendo vereadores que é para educações pessoais e será presente sessão partando a próxima terça-feira absolutória de 30 minutos e será sessão de 2 anos a próxima e aí o 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 Então, vocês podem ser o responsável pela distribuição. Eu não vou discutir isso, só estou colocando uma discussão, não vou discutir isso, já está na página do CEP, esse ofício, para que todos possam ver, a gente só quer reunir o discurso, só isso, e para ajudar. Então, vocês vão ficar só vindo nas reuniões, como se o resto não acontecesse. Desculpa, tá? Aí, eu peço a pergunta para o vereador, se perca, por favor, ao responsável da distribuição do seu ofício, para que vocês possam ter paciência. Semana passada, a gente já esteve aqui pedindo isso. Tempo, tempo. Tempo, tempo. Obrigado.